Voltamos, continuamos aqui na MV Imagem Climedson e agora vamos conversar com o Dr. Décio Halshild, que tem também aqui uma sala maravilhosa, muito bem decorada. Eu fiquei encantada aí com essa pintura, um quadro lindo, colorido, alto astral. E a gente quer também te parabenizar e falar um pouquinho contigo sobre esse trabalho maravilhoso que vocês realizam aqui, agora nessa casa nova. Pois é, sabe que eu fiquei ultra feliz quando a Marilisa me convidou, porque ela é uma amiga de, né, já de muitos anos. Lá em São Paulo a gente era concorrentes, né, a gente se formou em lugares que eram concorrentes. Mas aqui ficamos amigos e eu sou um enorme fã dela, adoro o trabalho dela, gosto de trabalhar com ela. Eu fiquei feliz de poder estar aqui junto com ela. Eu acho que a gente combina muito até em termos de critérios, de qualidade e de jeito de trabalhar. A gente até pode ser concorrente, mas nunca deixar de ser amigo, não é? Exatamente, exatamente. Ela no fim virou uma amiga e uma parceira muito grande, muito boa. Pois é, e agora a gente também quer saber um pouquinho sobre a tua especialidade aqui na Climedson, porque eu percebo, assim, que cada um tem os seus examezinhos mais especializados, né? As preferências, né? Ela me convidou aqui especificamente para fazer a parte ortopédica da ultrassonografia, a parte de exames de aparelho... Ósteo muscular. Ósteo muscular. Ligamentos. Ligamentos, tendões e articulações. Aqui então é uma aula, eu acho que um pouquinho mais masculina, porque o que tem de lesão em futebol, em jogo de tênis, é agorizada, medonha, que pula, corre, distende, rompe ligamento, hein? Que tal? Existe bastante, mas eu acho que o maior volume que a gente tem é trabalhista, coisas relacionadas a perícias de justiça de trabalho e tal. Mas vem muito, né? Vem muito esportista. As lesões por esforços repetitivos, as tendinites, tendo sinovites. Exatamente isso. Isso é a maioria. Aí não tem sexo, né? Não tem sexo e é assim, é bastante frequente. A gente até fica até surpreso, às vezes, com a... Punho, principalmente, síndrome do túnel do cárter. Exatamente. Ombro, ombro tem muito, e cotovelo muito também. Eu acho que é muito relacionado a essas coisas, relacionado à informática, e a gente fica em posições, às vezes, que não são tão ergonômicas, né? E acaba sofrendo. E a gente também, né? Quando a gente acaba o dia com dor aqui. Normal, né? Muito bem, bem. Os esportistas sofrem e os sedentários também. Também, bastante. Mas é gostoso, é bom de trabalhar. Brincadeiras à parte, a gente sabe que é muito importante o teu trabalho e o número de lesões traumatológicas é muito grande. É um volume realmente expressivo e tu deves ter muito trabalho por aqui. Tem bastante, felizmente, né? É disso que a gente sobrevive, inclusive, né? Mas é bom, sabe? É uma área gostosa de trabalhar, é uma área que você está sempre vendo gente diferente, conversando com pessoas, ouvindo experiências que são bem diferentes também da nossa, né? Então, é muito bom. Muito divertido. Ai, Lila, parabéns! A gente fica muito feliz de estar aqui, de vendo tudo tão lindo, tão gostoso, tão bem decorado e a alegria de vocês aí que a gente pode compartilhar com os colegas, com os nossos telespectadores, oferecendo sempre o que há de melhor a quem nos assiste, para que as pessoas possam, de fato, viver bem. Que ótimo, que ótimo! Agradeço a tua oportunidade também, hoje em dia. É um prazer, né? É um prazer, né? É um prazer. Parabéns! Bem, falamos de ecografia obstétrica, mamografia, deistometria óssea, de ecografias osteomusculares, articulares, mas agora a gente vai falar um pouquinho também da especialidade do Dr. Carlos de Lemberg, que está conosco mais uma vez no Viver Bem e eu tenho certeza que pede muitas ecografias abdominais principalmente, não é, Carlos? Tudo bom? Tudo bem! Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Eliane, poder contribuir com alguma coisa. Mas, realmente, dentro da minha especialidade, a ecografia abdominal, ela realmente ajuda muito nos diagnósticos e eu fico muito feliz, muito satisfeito com esse centro que está abrindo aqui em Novo Hamburgo, com grandes profissionais que, realmente, eles enxergam tudo dentro do abdômen da gente. Olha aí, então vamos saber de ti, assim, agora quais são as principais coisas que a gente pode ver quando faz uma ecografia de abdômen total ou mesmo transvaginal, não é, que talvez é mais da parte ginecológica, mas o abdômen total e transvaginal é muito comum de ser solicitado conjuntamente, não é? Com certeza! A ecografia é um excelente exame, a gente sempre, quando pede um exame, a gente tem que saber o que a gente quer dele e as limitações de cada exame. A ecografia, ela é muito dependente do aparelho, mas principalmente da qualidade e interesse do examinador, né? Então, isso que eu quero ressaltar muito que nós estamos aqui com os profissionais que trabalham nessa clínica, estão entre os melhores da nossa região e, certamente, do nosso estado. E isso faz muita diferença no auxílio do diagnóstico que a gente solicita. A ecografia é um exame que a gente pede para ver órgãos sólidos. A gente não tem a pretensão de ver, por exemplo, se tem uma gastrite, se tem algum problema de pequeno porte dentro do intestino, então, que são órgãos ocos. A gente quer examinar fígado, se tem pedra na vesícula, né, por exemplo, como é que está as condições da viabilhar, muitas vezes do pâncreas, baço, né, e também dentro do abdômen, como a Eliane disse agora há pouco, também situações de doenças uterinas, miomas, né, cistos ovarianos e essas condições, também rins, né, às vezes pedras dos rins também auxilia muito. A gente entra para os urologistas, os cardiovasculares já querem ver a horta, ilíacas, as artérias. Exatamente. Então, a ecografia é um exame muito dinâmico e muito abrangente e que realmente, por ser um exame que não tem nenhum tipo de invasividade, quer dizer, não invade o abdômen, ele é feito então só através do contato com a pele, ele se torna um exame extremamente útil no nosso dia a dia. Muitos diagnósticos precoces podem ser feitos e eu sempre digo que o abdômen, a barriga é uma caixinha de surpresas. Às vezes a gente pede um exame de rotina e encontra coisas que a gente não espera, então é importante também, muitas vezes, fazer um exame preventivo dependendo da faixa etária para ter certeza de que algumas doenças mais incidentes nessas idades não estejam ocorrendo como aneurismas e, enfim, várias coisas que a gente encontra, às vezes, antes de ter o sintoma e a pessoa trata ou opera uma vesícula, um pólipo, alguma coisa no fígado, enfim, e fica curado. Sem dúvida. E também a ecografia, ela existe há mais ou menos 20 anos, mais ou menos, é isso? 20, 25 anos, e isso foi um grande divisor de águas exatamente nessa questão da prevenção, porque antigamente, quando não se tinha ecografias, se eu pegava as doenças, no momento que elas davam sintomas e se tratando do abdômen em caixa de surpresas, isso se ficava realmente, se tratava situações muitas vezes incuráveis, não se conseguia realmente ter a cura e simplesmente uma situação paliativa, uma cirurgia que não conseguia curar e simplesmente melhorar, simplesmente a situação do paciente. E hoje em dia, com a ecografia nos últimos 20, 25 anos e agora com a melhora ainda da resolução dos aparelhos e o maior treinamento que vem ocorrendo com os profissionais, a gente consegue abordar essas doenças, muitas doenças no seu início e ter um diagnóstico muito mais preciso para que a gente possa, então, eventualmente fazer cirurgias ou situações muito mais específicas, usar a videolaparoscopia e outras situações específicas com menos traumatismo ao ser humano. E o final de tudo isso é sempre uma busca da melhor situação para nós, seres humanos, podemos aproveitar isso e viver cada vez uma situação melhor, com melhor chance de diagnóstico, abordar as doenças mais precocemente e ter melhores resultados nos tratamentos. É verdade. Viver mais e melhor. Mas, Carlos, agora eu quero te pedir que deixe um recadinho aí para o Roberto, a Marilisa, o Décio, toda a equipe aqui da MV Imagem Clim Madison. Bem, fica muito fácil porque eu conheço a capacidade desses profissionais desde que eu cheguei aqui em Novo Hamburgo há 16 anos. Eles também estão aqui há esse período todo e, sem dúvida, são profissionais da melhor qualidade do que eu conheço e, realmente, assim, são muito confiáveis. Eles realmente enxergam mais do que a média, né? Então, embora nós tenhamos em Novo Hamburgo grandes ecografistas, eles realmente são excelentes. E, como amigos, como amigos que eu os considero, eu espero que eles tenham muito sucesso nesse novo empreendimento deles e eu não tenho dúvida disso pela capacidade que eles têm. Muito obrigada. E a gente ratifica a MV Imagem Clim Madison através dos seus profissionais diagnósticos com muita precisão. Está aí, né, os colegas que não nos deixam mentir. A gente só tem que elogiá-los. Então, a vocês também que todos são profissionais do mais alto gabarito e competência. E é muito bom poder trazer isso aqui aos nossos telespectadores, Carlos. Obrigada.